É uma distorção total, disparate, um valor que nem esse, numa região periférica da cidade de R$ 150,00, R$ 200,00 para R$ 3.000,00. É, nós temos... Vereador? Isso. Então, conta com o nosso apoio, nós recebemos realmente informações lá do Edito Cajuru, da Aparecidinha, eu acho que do Parque São Bento também, com relação a essa questão. Então, foram vários locais da cidade de São Bucado. Nós entendemos que tem que ter atualização cadastral, mas, pelo amor de Deus, não. Tem que ter uma orientação. Tem que ter uma orientação. A gente tem uma orientação, parcelou o primeiro carnê, daqui a pouco chega o outro carnê. Um absurdo, um absurdo. Nós temos essa situação e há meses atrás também, quando começou, isso é uma outra situação. Nós temos dois, um no Edito Cajuru, que o valor de PTU pela primeira vez é muito alto também. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o secretário Flávio, que nos orientou. Mas é uma outra situação que não atendia a questão do empreendimento, que não tinha asfalto, não tinha iluminação e estava comprando um valor alto. Mas esse é um caso à parte. Esse é de ampliação. Um absurdo. Nós temos que, talvez, criar uma comissão para tratar dessa questão e, imediatamente, na prefeitura, e pedir para que eles possam rever essa questão, que está totalmente, está totalmente errado. E eu acho que é importante, inclusive, que nós possamos fazer um levantamento junto à comunidade, que tiver essas informações para passar aqui para cá, para a gente poder trabalhar isso junto. Parabéns pela iniciativa. Conte conosco. Obrigado, vereador. Vereador Rodrigo Manga.